Sabem quem foi, sabem quem sou Sabem quem de novo voltou Se desaparecerão essas criancinhas Você sabe que é sempre o William Sabe que eu sempre volto, então sabe que eu não vou parar O desespero no seu rosto é tão gostoso de olhar Cada vez eu aprendo um pouco Tudo termina em roxo Mesmo que eu seja pego em uma armadilha Mesmo que queimem toda a nossa franquia Mesmo que meu corpo já não viva mais Eu ainda volto Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cara impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Agora é Springtack Cada criança chora Ele sempre volta Não pensam como eu Por isso não encontrarão Cada um que desapareceu É óbvio onde estão E se nunca sairão desse lugar Só não sabiam procurar Cada criança que morreu de novo Aqui viverá E é lógico Afinal Minha alma será Imortal Reunião Reunião Você tem sua culpa Não pode me julgar Mas algum dia você entenderá O porquê de eu sempre Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cara impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Agora é Scrapy, crepe Cada criança chora Ele sempre volta Achou que eu ia me arrepender Achou mesmo que eu perderia pra você Ou ia morrer Ou ia morrer Palavras a esmo Pois eu Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cara impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Esprime, me scrap É o teu pep E cada criança chora Ele sempre volta Ooooooooh No Ooooooh Ooooooh Legendas por TIAGO ANDERSON